O francês tem medo de evangelizar. Tem poucas igrejas que estão fazendo isso, que é o evangelismo de impacto, como você disse, mas não tanto impacto quanto no Brasil. Aqui, ou em algumas cidades, como Bordeaux, por exemplo, Lyon, aqui em Paris, utiliza-se arte. Alguém vai com quadro, com música na rua e faz evangelização através da arte. O outro, nós fazemos o que é o mais usual aqui, é você fazer grupos nas casas. Você convida vizinhos e começa o que chamamos aqui de grupo de maison, grupo nos lares. Então, essa é uma estratégia mais fácil, visto que seis a sete meses do ano é muito frio. Então, você precisa estar em um lugar abrigado. Então, a questão de evangelização nas casas, elas são bastante utilizadas aqui na França. O evangelismo nas ruas, em hospitais, em presídios, em centros de apoio a refugiados, existe, funciona, não funciona? Centros de apoio a refugiados é proibido. Todo lugar público aqui na França, como hospitais, como escolas, é tudo proibido de entrar com qualquer coisa que fala de religião ou que você simplesmente tem uma camiseta ou uma cruz ou qualquer coisa que fala de religião, você não pode entrar nos lugares. Nós temos os capelões aqui na França. Nós temos cerca de uns dez capelões aqui na região entre Paris e nas grandes cidades da França, que eles têm o direito de entrar nos hospitais, na corporação militar também e presídios. mas eles não têm o direito de evangelizar as pessoas. Eles têm o direito de compartilhar a fé por aqueles que já são cristãos. Isso é um problema. Então, e se pratica muito o ecumenismo nesses lugares. Então, o imã da mesquita vai junto com o pastor, o capelão, que vai junto com o padre. Então, existe todo um pisar em ovos aqui, não se ultrapassa os limites. Então, esse é o tipo de lugares públicos. Agora, nas ruas, diretamente, nós podemos compartilhar a nossa fé. A questão é justamente mudar, formar o francês para mostrar para eles que legalmente nós podemos fazer isso. Aqui na minha igreja hoje, eu fico muito feliz, nós temos umas trinta pessoas que fazem evangelização de rua. Mas não da mesma maneira que se faz no Brasil, com certeza. Um pouco mais descreta. Ah, sim. E como é que poderia ser? O senhor poderia falar um pouquinho desse evangelismo para inspirar quem está nos assistindo? Fazemos o evangelismo, evangelização direta, por exemplo, com duas, três pessoas desse grupo de trinta, eles repartem, pequenos grupos de duas ou três, e vão às praças, vão ao mercado aberto, na feira aberta, a praças de esporte que tem bastante aqui e nós sentamos com a pessoa, começamos a conversar com qualquer coisa diferente, menos abordá-la para falar de Jesus, falamos do tempo, falamos de política, até que a pessoa nos dê espaço e começamos, então, delicadamente apresentar a nossa fé. Aí nós falamos que nós somos... Então, se o francês te disser que não, você tem que parar, porque ele tem autorização de chamar um policial e você vai pagar uma multa por isso ou até ir preso. Então, você tem que saber até o momento exato que você pode começar a falar com a pessoa, sendo que ela te dê espaço para isso. Uau! essa informação é muito importante para você que está acostumado a sair pela cidade dando abraço grátis ou ações de impacto na França é um pouco mais delicado. Então, você depende muito da permissão da outra pessoa para fazer essa abordagem para falar esse assunto. Essas informações são muito importantes. A outra maneira que nós encontramos e que tem um impacto mais forte do que este é através de eventos culturais ou esportivos. Então, nós marcamos um campeonato de basquete, um campeonato de ping-pong, fazemos ateliês, a igreja mesmo para crianças do quarteirão virem para aprender sobre decoração, pintura e, através desses momentos, nós conseguimos também compartilhar com os jovens, com os pais das crianças e as crianças que vêm aqui e é uma outra maneira. Muito interessante. Outra maneira onde você se coloca dentro da sociedade trazendo soluções, apoio, estrutura, desenvolvimento cultural de cursos. Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de evangelismo, particularmente é o que eu mais gosto de trabalhar. e, eu gosto muito de falar Obrigado.